Alô Cufrares, bem-vindo ao podcast Homem Realista, estamos aqui com os convidados, fala aí por favor. Bolsonaro com peixe na mão e mais quem? O Besouro, Dr. Beetle, como vocês quiserem chamar. E o nosso Carioca? Isso, claro, sou eu, o Zé Carioca. Bom, hoje a gente vai falar sobre o que achamos sobre a posse do Trump. Pode falar aí, começando com o Besouro. Então, a reação do povo esperado, ele realmente está com uma reprovação muito grande, muito por conta de ele ser totalmente contra esse politicamente correto, ele realmente não tem papas na língua, ele se porta de uma maneira assim. Só que aí é uma opinião minha. Eu acho que sim, ele tem essa postura que um pouco nos agrada, nós que somos do Realista, acho que a grande maioria curte o Trump por causa desses posicionamentos dele politicamente incorretos, exaltando o masculinismo e tudo. Mas eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, vai ficar por aí. Até por conta que os Estados Unidos, na verdade, o presidente tem um poder, mas quem tem poder de verdade ali é a Fundação Rockefeller, é a Fundação Ford, é Nike, é as empresas gigantes que tem ali. Então, no fundo, no fundo, no fundo, o que vai acontecer? Mas, Besouro, a maioria do congresso está com ele. Sim, mas é aquela coisa, todo mundo ali vai dançar conforme a música. Eu, assim, eu espero sim que ele tenha essa postura mais enérgica do que o Obama tinha. O Obama pecava muito nesse aspecto. Só que eu não acredito que ele consiga. Aquela coisa de uma andorinha só não faz verão, sabe? Mas é muito legal saber que, por exemplo, lá, assim como na Argentina, eles conseguiram dar essa virada, né? O Macri na Argentina, por exemplo, tem um pensamento capitalista, um pensamento de reerguer o país. E o Trump, em certa medida, sim, ele tem um aspecto lá de melhorar a indústria, de dar emprego para o pessoal, né? Isso é um ponto positivo, né? E ele ainda tem aquele bônus que nos agrada, que é mandar feminista e tudo, e a merda. E, putz, isso aí é da hora pra caramba. Mas acho que substancialmente não muda muito, porque ali é um lugar de cartas marcadas. Então, não dá pra... Como eu falei pra você, uma andorinha só não faz verão. Mas que bom que ele se elegeu. Eu fiquei feliz, sinceramente. Ok, ok. Boa senhora com o peixe na mão. E aí, o que você acha da posse dele? Obrigado. Primeiro, eu acho assim, o fato de ter tirado Estados Unidos, que é uma grande potência, tanto econômica quanto ideológica, porque sabemos que toda... Boa parte da influência que o Brasil tem, questão de cultura, música, cinema, tudo, é questão dos Estados Unidos, a influência de lá, e tirar essa potência da mão de um esquerdista e botar pra alguém que, por mais que a gente não saiba se vai ser um bom... Porque, como empresário, ele não é um ótimo empresário, mas não sabemos se vai ser um bom gestor público, porque política vai muito mais do que gerenciar a economia. Tem todo um vasto, vamos dizer assim, um leque de questões que vão muito além do dinheiro do povo ali sendo investido. Então, se mais o fato de poder tirar da mão dos esquerdistas e poder colocar na mão de alguém que se identifica mais com a direita, eu acho que já é um avanço bastante legal, entendeu? Alguém que é mais conservador, acho que é uma boa, vamos dizer assim, pelo menos uma tentativa de frear o crescimento do marxismo nos Estados Unidos, que é um país que influencia todos os outros. Ok, ok. Zé Carioca? Bom, eu acho a eleição do Trump, primeiramente, merecidíssima, até pelas injúrias que esse candidato passou. Quem acompanha a eleição americana sabe do que eu estou dizendo. de formação a toda hora, a todo momento, a todo segundo, sempre era criada uma especulação. A última especulação sobre o Donald Trump foi a do hack russo. Com isso, com a vitória do Donald Trump, nós temos a abertura a possibilidades de figuras de direita ou aqueles candidatos independentes, como foi o Donald Trump, por exemplo, se erguerem no cenário político americano, principalmente, onde se passa a história. E aqui no Brasil, também, com o Bolsonaro ou com outros candidatos independentes, também podem acontecer, com influência, da maior potência mundial, que é os Estados Unidos. A vitória do Donald Trump, ela representa uma série de vitórias. Principalmente, a vitória contra o politicamente correto, que nada mais, nada menos, que é o aprisionamento das ideias. As ideias verdadeiras, porque omitem falsas, as opiniões verdadeiras, trazendo à tona falsas. É como o Antônio Gramsci falou em seu livro, pegar o ruim e colocar na sociedade, implementar na sociedade. Pegar o bom e implementar como o ruim, ou seja, inverter os valores na sociedade. E a vitória do Donald Trump, como eu falei, abre um leque de possibilidades para candidatos, para novas matérias, novos sites, páginas do Facebook, que têm crescido exponencialmente, páginas de direita, páginas libertárias, porque os libertários, digamos assim, não gostam de se incluir na pauta da direita. mais pauta anti-governo. E isso representa uma vitória contra o Estado. Porque nós sabemos, quanto maior o Estado, pior e menor a liberdade. Ok, ok. Vou fazer uma pergunta para vocês agora. O que espera desse governo e se vai ser igual, como ele falou da campanha dele? Se vai ser, se ele vai prometer o que ele falou da campanha dele? O que vocês acham disso? Começando com Bolsonaro com peixe. Bem, hoje ele disse que vai, liguei mesmo o muro, né? Na divisa com o México. Acredito que esse muro ele vai tentar sim. Bem, para ser bem franco, eu não acompanhei a campanha do Trump, eu vi poucos debates, eu vi poucos discursos, assim. Então, eu não posso opinar muito sobre isso. Eu acredito sim, que ele vai enfraquecer a esquerda dos Estados Unidos. Já que ele não sabe, então vamos para outro. Eu já penso um pouquinho diferente do Bolsonaro. Eu acho que esse muro não vai sair tão assim, sabe? Ia criar um ranço. Porque, caramba, não. Os Estados Unidos, em boa parte do mundo, ele é visto com antipatia, né? E por mais que ele seja grande potência, que não sei o quê, sozinho os Estados Unidos não fazem nada. Se a China virar as costas, o Brasil, virar as costas com o Brasil, dá muita matéria-prima para eles. Mais uma meia dúzia de países aí, a coisa não fica tão boa para os Estados Unidos, não. Então, assim, eu acho que ele vai ter uma assessoria dele, que vai falar, meu, segura. Segura, segura. Porque, assim, é que nem eu falei para você, eu tenho em mim que o governo dele não vai ser tão efetivo nas promessas que ele fez. Vamos expulsar todos os muçulmanos, vamos acabar com o Estado Islâmico na base da bomba atômica, vamos jogar aquela bomba, arregaçar aquela porra, uma semana resolva aquilo ali. Não vai. Não vai. Os Estados Unidos, querendo ou não, ele é a maior potência, ele precisa, tudo. Só que é aquela coisa, está tudo interligado. Então, assim, eu acho que vai ter uma enrijecida, assim, com questão de imigração. Isso aí, beleza. Mas agora, fazer o muro, acho que não vai dar pé. Eu acredito que realmente não vai. Pode ter regras mais rígidas de imigração, dar preferência para o cidadão americano trabalhar do que o estrangeiro, né? Coisa que já é feita hoje, por exemplo. O estrangeiro vai lá para fazer limpar banheiro, a grande maioria, né? Ele vai privilegiar mais o cidadão americano, que é uma coisa... Aí até tudo bem. Mas essas coisas mais radicais, eu acho que não vai virar. Sinceramente, eu acho que não vai virar. Ok. E aí, Zé Carioca, tu acha mesmo que vai esquecer tudo da campanha? Bom, a maioria que foi prometido, querendo ou não, o Trump é um líder político. Seja ele conservador ou liberal, que são os famosos esquerdistas nos Estados Unidos, ele é uma figura política. Assim como a maior figura, uma das maiores figuras do Partido Republicano, que é um partido conservador dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, era uma referência política. Ou seja, ele tem os esquemas dele políticos para se erguer. Assim como o Ronald Reagan ele não conseguiu fazer tudo o que foi proposto, mas ele estabeleceu um essencial nos Estados Unidos, como o porte... O direito continuou lutando pelo direito do porte de armas, a liberdade de expressão, diminuiu o Estado, o tamanho do Estado na economia americana. Assim é o Trump. A questão do muro é que... Já tem um muro na fronteira do México e ele foi erguido em 1994 pelo Bill Clinton. E em 2006, ele foi estendido em cerca de 700 quilômetros pelo Bush. E um caso curioso é que o ex-presidente Barack Obama está estendendo um muro em frente à sua casa, onde ele irá se situar hoje. Já que ele saiu da Casa Branca, ele irá para uma residência. Além de ter o todo aparato do governo, mas ele ainda vai ter... Vai ter que morar como um civil, entre aspas, detendo o poder de um político. Em relação às propostas, já saiu... O embaixador do Brasil nos Estados Unidos pronunciou em questão da imigração que com o Donald Trump irá ser facilitado a entrada do visto brasileiro. Já que a população brasileira, ela, digamos assim, ela vai para os Estados Unidos procurando... É... Subemprego, como é conhecido. Apesar de eu não gostar de usar esse termo, porque não existe subemprego. O emprego por si só já garante a sobrevivência da sociedade e o sustento da sociedade em si é uma das possibilidades que já está abrindo. Outra questão é que a General Motors, a Ford, já falou que não vai investir na China, mas vai investir nos Estados Unidos. Cerca de 3 bilhões, se eu não estou errado. E isso vai gerar uma mão de obra de 2 mil novos empregos. principalmente depois da reforma do salário mínimo nos Estados Unidos que passou de 9 dólares para 14, se eu não estou enganado. Isso, para quem entende economia, é um desastre. Porque você soma isso com o número de trabalhadores que trabalham, digamos assim, em subempregos nos Estados Unidos, ele deixa de ganhar. Ganhar bem. Ganhar o que ele realmente consegue produzir. Porque o Estado tem... ele estabelece um teto. E eu creio que uma das maiores propostas que vai ser revigorada pelo Donald Trump é a retirada desse teto. É essencial a retirada desse teto. Que ele, creio eu, que ele irá conseguir. E assim irá abrir novos horizontes para a sociedade americana. O que vocês estão achando da polêmica dos artistas aqui no foro do apóstolo Trump e as manifestações que estão tendo na rua quebra-quebra e etc. Começando com o Besouro. Olha, eu acho que aquilo que eu já disse antes, repetindo, que eu falei fora do podcast, que é assim, o cara não... ele está com uma popularidade baixa. O artista vive de popularidade. Ele não vai se associar a alguém que está com uma popularidade baixa. Não é nem questão ideológica. eles que colocam a questão ideológica. Ai, porque ele é um machista. Acho que no fundo, no fundo, no fundo, é aquela coisa. Bom, ele está impopular, eu não vou me meter com alguém, né? Eu vou tirar meu corpo fora porque eu vou perder fama por esse seguidor. E aí, quem foi fazer a cerimônia dele foi banda desconhecida ou que já estava fora dos holofotes há algum tempo para ganhar o holofote. Mas aí, eu acho que é mais uma questão de business mesmo, né? E de estratégia de marketing do que qualquer outra coisa. O cara está mal falado, ah, então eu não vou fazer com ele. Eu acho que foi isso. Ok. Zé Carioca? Bom, eu acho que isso é um grande teatro. Tem até uma cena aqui que eu me recordei agora da série do Demolidor na Netflix que ele vai ser interrogado pela maneira do que ele acha que é justiça. e o Demolidor chega no tribunal e ele fala uma frase que se encaixa nisso. Isso tudo é uma faça, é uma mentira. É a vontade de querer aparecer. É o establishment da música americana, a elite da música americana querendo fama, querendo quanto mais você excita a violência, alguém ganha com isso e ganha e ganha bem. Entendeu? E esse senhor nós conhecemos que é o Jorge Soros que tem financiado movimentos partidários que não são movimentos independentes, não são pessoas pensantes porque elas não têm capacidade de liderar, elas são lideradas é o que eu vejo é uma população de zumbi. E assim o artista e principalmente o produtor musical que está por trás e esses agentes globalistas ganham com isso, ganham dinheiro, ganham fama, ganham poder, principalmente poder em cima dessa população de zumbi. Ok, Bolsonaro com peixe? Bem, eu acredito que envolve mais dinheiro essa questão deles aí e aqui é uma questão ideológica, a classe artística é basicamente 90% marxista. Eles vêm na figura do Trump e do Bolsonaro alguém que pretende, vamos dizer assim, limitar limitar eles. Por exemplo, como assim a Anitta que faz show para menino e menininha assim de 15 anos e para a grande maioria dos gays agora vai apoiar um cara que vamos dizer assim se põe contra os fãs delas. Entendeu? É meio que isso, a questão para não ter a imagem associada a alguém que vai contra a ideologia dos próprios fãs. Ok, ok, ok. E a mídia? O que vocês acham da mídia contra o Trump? Olha, sinceramente, primeiro tem que ressaltar, a mídia malhou o Trump de tudo quanto é jeito. Na época da campanha eleitoral, que campanha eleitoral nos Estados Unidos tem uns dois anos de campanha eleitoral. Até agora. Nossa, mas falou que é perder de lavada, que não sei o que, que ele é louco. Não só nessa época, mas também agora, na eleição, já ganhou os caixões. Ah não, mas agora, agora está um pouco mais no sapatinho. Está falando, ah, ele é, ele é um, por exemplo, ele é um falastrão, mas não passa disso. É, e a mídia brasileira? Começa um pouco. E a mídia brasileira contra eles? Como é que está a mídia brasileira? A mídia brasileira crucifica, né, mas a mídia brasileira falar do Trump para o Trump é aquele ditado, né, os cães ladram e a caravana passa. É o que eu vi. Não tem bosta nenhuma. O que eu vejo aqui já estão colocando uns panos quentes já. Veja bem, não sei o que. Do Zé Carioca. Ah não, sim, sim. Do Zé Carioca? Sim, sim. Mas é... É, vai. Do Zé Carioca com a colocação. Bom, é, eu resumo minha frase, minha frase não, essa, esse questionamento há duas enquetes, digamos assim, que foram feitas nos Estados Unidos. 94% da população americana disse que não acredita na mídia americana e não é uma enquete, desculpa, mas é o que o Donald Trump disse, fake news, notícias falsas. Ou seja, eles, eles, na verdade, eles ergueram o Donald Trump. O legado do Barack Obama é o Donald Trump. Se não fosse pela mídia e pelas ações dos democratas nos Estados Unidos, Donald Trump não teria esse deleito. É como ele disse, fake news. É, acabou aí, vamos para o próximo pergunta que já fechou já. Beleza. E o Bolsonaro vai seguir o mesmo caminho do Trump? Um discurso bem reaça e etc. O que vocês acham aí? Começando com o Zé Carioca. Bom, se você for comparar a época da primeira candidatura do Bolsonaro lá para a década de 90, ele era, digamos assim, bem mais extremista, apesar de eu não gostar dessa palavra, digamos que ele é mais rigoroso naquela época. Se você reparar hoje, o Bolsonaro está aprendendo a fazer política. Assim como o Donald Trump no início foi rigoroso, mas ele, ao caminhar... Zé Carioca, mas isso não é péssimo não? Já está colocando panos quentes quando falam? Isso não vai abaixar a população dele, não? Tu não acha isso? Bom, quando você tem uma centena de pessoas diariamente xingando você na página do Facebook, xingando você na página do Twitch, xingando você na página do YouTube, xingando você pessoalmente e principalmente dia a dia o Bolsonaro é processado, eu acho que você votaria panos quentes na sua palavra. Até porque você não quer perder 80 mil reais todo dia. Ok, Bolsonaro com o peixe na mão, o papo e o Bolsonaro eu vou falar agora, e aí, Bolsonaro? É o que acabou de ser dito, cara, a pessoa de tanto apanhar, ela tem que aprender também a... vamos dizer assim, não é mudar a sua opinião, é apenas deixar de falar, é como o conselho que me deram aqui mais cedo, é deixar um pouco meio que abafado suas ideias, porque é processo em cima de processo, a imagem dele na mídia acaba sendo sujada porque a gente sabe que a mídia é pretenciosa e eles vão fazer o possível pra estragar, pra acabar com a reputação de qualquer um que vá contra os ideais que a mídia segue. Ok, ok. Então... Ok, ok. Vou fazer uma pergunta agora pro Bisouro. Nem gostam que ele tá falando feito o filho dele que se canadetou do Rio de Janeiro e perdeu, colocando pano de quente que fala, vai ser a mesma coisa com o Bolsonaro ou vai seguir o Trump? Infelizmente, o Bolsonaro, eu já vi outros cursos dele, o que ele fala tem muito nexo, não vou falar também que ele é fanfarrão 100% do tempo, o problema é que ele precisa de mídia pra crescer como candidato, né? Só que aí, nisso dele precisar de mídia, ele começa a jogar pra galera, sabe? Ele não começa a jogar, tem um jogador que joga pra galera e faz falta grossa em cima do adversário só pra pessoal bater palma pra ele e tá virando isso, cara. Ele é aquele viado lá, eu não vou nem citar o nome dele aqui pra não... Mas todo mundo sabe quem é aí pra não complicar nós. Dá a sensação que tipo, um depende do outro pra cada um ter sua popularidade dentro do seu nicho de eleitor. E fica complicado isso. Fica complicado. O cara que tinha um potencial pra ser realmente o presidente da república, ele tá virando sucessor do cara lá que falou que aparelho escritório não reproduz, o que é o nome dele? Ele tá virando sucessor do cara, cara. É, então. O cara que tinha um potencial grande, não tô dizendo que ele não possa ter no futuro, mas hoje ele tá sendo o que a Luciana Geirro é na esquerda. Ele tá sendo isso, só que na direita. E isso que me deixa com raiva, porque ele era a menor chance. Agora eu tô que nem tipo o Chapulhinho colorado, tipo, quem poderá nos ajudar? Não tem. Eu fico puto, não tem. Não tem. Você pega. É, boda isso. Zé, tem alguma coisa que eu contestar? Tem alguma coisa que eu contestar? Pode falar aí. Sim, como eu sou do Rio, eu acompanhei e também participei da eleição, onde se candidatou o Flávio Bolsonaro, um dos filhos do Bolsonaro, obviamente. O fato principal que fez o filho do Bolsonaro perder não foi questão de discurso, mas foi a questão do voto útil que promoveram nas redes sociais e foi a própria direita que promoveu esse voto útil porque apareceu no IBGE, nós sabemos que o IBGE ele ele frauda o IBOP a data folha desculpa o IBGE não a data folha e eles fraudaram a digamos assim a porcentagem de voto as intenções de votos aqui no Rio de Janeiro e colocaram o Marcelo Crivella em primeiro como foi terminou o Freixo em segundo e o Bolsonaro ele terminaria em sexto mas na verdade o Bolsonaro terminou em quarto com quase 500 mil votos só que a maioria das pessoas que votariam no filho do Bolsonaro votaram no Pedro Paulo por ele ser um candidato digamos assim mais armeno não tão manchado contra o Crivella e não tão corrupto como era o Freixo todo mundo conhece quem é o Freixo aqui e o Freixo só ganhou na Zona Sul na área de gente playboy gente rica e foi principalmente por isso que ele perdeu pela questão do voto útil que o pessoal da direita fez campanha para o pessoal votar no Pedro Paulo para que o Freixo não ganhasse em vez de votar no filho do Bolsonaro votar no Pedro Paulo ele iria para o segundo turno porque o Pedro Paulo ficou intensivo beleza beleza você é carioca mas esse o Fábio Bolsonaro não ficou muito pano de quente não que falam sempre beija bem não é assim não é assado não é para ser o Trump de ser não é para ser na real como o Trump faz o Bolsonaro também nas antigas aí você quer ver isso pode falar bom cada filho cada filho do Bolsonaro tem uma personalidade eu acompanho os três filhos do Bolsonaro o Flávio que é esse citado o Carlos e o Eduardo Bolsonaro Carlos foi eleito aqui no Rio Janeiro como vereador mais votado e o Teivo Flávio que tentou como governador e foi na questão de pano quente porque o Flávio Bolsonaro tinha três pessoas contra ele contra ele que atacava diretamente que era a Jandira Fegari que nós sabemos quem é a peça tinha o Marcelo Freixo que também digamos que não seja outra peça boa peça e tinha o Molon tinha aí tinha os vereadores o Tassilo Mota do PSOL tinha o Chico Chico Queimarrosca lá do PSOL tinha o João Willis todo mundo fazendo um político para fazer rapaz que não de político hein é Queimarrosca que horror isso que é nome você bota lá o meu dever também parece um nome desse é meu apelido eu sei concursão sobre o Bolsonaro seguir a mesma mesmo caminho do Trump e o Bolsonaro com o Peixe eu não sei se vai seguir o mesmo caminho cara mas eu acredito que ele deve deveria manter duras suas palavras mas remediar um pouco tomar cuidado com o que fala só para evitar mesmo processos apenas processinho né cuidado com o processo exato Bolsonaro com o Bolsonaro com o Peixe abisor olha eu sinceramente o que eu falei eu ainda não acredito no Bolsonaro eu acho que se surgir alguém com o perfil do Dória ou até mesmo para a própria glória sério não desculpa 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 não concordo com o Bolsonaro temos aqui na mesa um cara que vai votar no Lua 2018 não vou mesmo não vou mesmo você tem que ver o seguinte não apoiar o Bolsonaro não significa que seja de esquerda bem claro eu só tenho muito de direita eu acho mas a real é aquilo que eu falei o Bolsonaro ele está ele está virando a Luciana Genro de direita isso é errado ele tem potencial para ser mais não sei se ele vai conseguir não sei o que falta para ele se é maturidade dentro da política se é força política mesmo porque querendo ou não o Bolsonaro parece que é uma voz ainda que ecoa sozinha não tem um apoio para ele só mais mesmo os fãs dele quem acredita no trabalho dele mas assim eu acho que hoje o Brasil é que nem o Stephen Canitz fala o Brasil não é que o Brasil é um país corrupto o Brasil é um país mal auditado ele precisa de gestor público de verdade de pessoa séria séria no poder eu acho que hoje infelizmente o Bolsonaro não tem esse perfil mas infelizmente ninguém tem ninguém tem tá bom calma calma Lula do 2018 fica quieto aí calma aí isso aí cocuzão o Zé Carioca com o outro o outro já vai votar no Lula e tu o que tu acha aí do Bolsonaro cocuzão olha se o Lula se o Lula der pouco mortandela nessa crise eu acho que o meu voto é nele vai aí pô eu adoro um pouco mortandela que delícia cara uma delícia junto com o suco de laranja então vai que delícia vai maravilhoso eita aí vai entrar o negócio a trôlia né 2018 né já emenda suco de laranja adoro qual a conclusão essa aí bom não é tem muito caminho para o Bolsonaro percorrer no nível se a eleição fosse hoje ele não iria sendo sincero não seria eleito em 2018 o principal o olho em 2018 em 2018 e aí em 2018 ele vai ganhar se Deus quiser vamos ver né porque ele vai restaurar habilidades no mundo aí não vai ter mais menino desenhando o Harry Potter aí pelo mundo alguma coisa alguma coisa contestar o Bolsonaro com o peixe que desenha o Harry Potter vai lá não eu preciso me levar desse vício de desenhar o Harry Potter todos os dias desenhando o Harry Potter né o Bolsonaro irá lançar a vara mágica dele em você pode deixar acabando por aqui todo mundo já concluiu então bom enfim curta aí se cadastra aí para dar uma força e se liga aí que pode ter mais vídeo até breve